Quando a vi, logo ali, tão perto Tão meu alcance, tão estágio, tão real Tão bom percorrer, sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, deseja o nome De se aventurar Cheia de charme, deseja o nome De revolucionar Me perdi dentro de seus cabelos Pele, sua pele Dos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, deseja o nome De se aventurar Cheia de charme, deseja o nome De revolucionar De revolucionar Para que a vi, logo ali, tem a ver Que ele tem mais De solucionar Que ele tem mais De solucionar Pentas palavras, num breve sussurrar Para que a vi, logo ali, tem a ver Que ele tem mais De solucionar Punxionar Ou seja lá Ecológ Pengure